Oito 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 Traição é traição Traição é traição Romance é amor E com você é uma situação E traição é traição Romance é amor E aí Se passou de capaço Que que ele é? Que que ele é? Me ajuda aqui Puta, me detendo um beijo A tua dor Amante Talvez nem traficante Puta, me detendo um beijo 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 Diz eu que esquecer Só pra você saber Todos, todos se provaram Que o melhor é que você Diz eu que esquecer Só pra você saber Todos, todos se provaram Que o melhor é que você Traição é traição Romance é romance Amor é amor E com você com romance Traição é traição Romance é romance Amor é amor E com você com romance E com você com romance Amor é amor Amor é amor Amor é amor Amor é amor